Ai levantou poeira, levantou poeira, levantou poeira, vem a checa do chucaveira Levantou poeira, levantou poeira, levantou poeira, levantou poeira, vem a checa do chucaveira Mas suma a loa, ilumina os coro, eu não vejo minha vida e eu te vou agradecer A meia noite, um bárbaro que chega, eu não vejo o caveira, compadreiro te vê A meia noite, um bárbaro que chega, eu não vejo o caveira, compadreiro te vê A meia noite, um bárbaro que chega, eu não vejo o caveira, compadreiro te vê A meia noite, um bárbaro que chega, eu não vejo o caveira, compadreiro te vê